Música Dentro do roteiro de hambúrguer, Rio de Janeiro, Muniz Barreto. No final, na frente da saída do metrô, tem uma casa chamada Hellsburger. Hellsburger, hambúrguer do inferno. Kaki, por que o Hellsburger no roteiro? Aqui tem um hambúrguer que simplesmente é 50% de costela e 50% de bacon. Maravilhoso. Eles tem um barbecue especial, alguma coisa com os molhos especiais no da Arca. O que você fala desses molhos? O que você fala dos que vêm por fora, do além-burger? O diferencial é que a carne é sensacional e os molhos são conhecidos. Já o barbecue picante é sensacional. Tem um toque mais doce, uma coisa doce, uma misturinha que dá um... maravilhoso. Esse é o Houda, o deus do amor, esse é a Kaki, ambos do Panelando. Eu sou o Jofre do Chef em Casa e agora a gente vai comer um hambúrguer from Hell. Cara, o hambúrguer é bacana. Vamos ver o gosto, a batata, baita maneira e paz mesmo. Geleia de bacon. O hambúrguer é 50-50, metade bacon, metade costela. Cara, isso é muito romântico. Vamos mandar pra dentro. Finalmente estamos procurando a geleia de bacon. É muito, muito maneiro. Muito. E aí Se inscreva no canal